O jogo são os erros bobos que o César cometeu, né, deixar a defesinha cair e tudo mais, mas o jogo melhorou muito. Outra China legal aqui com a Bia, essa bola funciona, vem a Danilins de novo, chamou a Bia! Essa bola não cai espetacularmente! Paula de novo, de segunda, tá viva ainda essa bola! Gabriela só passa, aliás, a Pacchiardi joga pro lado de lá, vem Danilins, vem Danilins acionando de novo a Bia, tá viva a bola, Camila Braith, demais, demais! Tandara taca a bola pra fora, o desvio! Ponto do vôlei Nestlé, sensacional! Que jogo é esse o Irã? Lindo, né, cresceu, né, o crescimento do time do César, né, deixou o jogo muito mais equilibrado até o momento. É, o problema é o seguinte, você tem definidoras no time do vôlei Nestlé, que é complicado.